Salve, salve galera, Cicatriz Games aqui mais uma vez com vocês, mano do céu, tomei um susto, olha, você não tá louco não, olha ali ó, Midnight Suns da Marvel, tá grátis cara, mano do céu, cê é louco, até 13 de junho aí ó, cê pode resgatar o seu aí na Epic Games aí ó, para PC, mano, já vou até instalar, eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, mas sempre achei ele caro, tá ligado? E gente, não perca a sua oportunidade aí, se você não tem conta aqui, crie sua conta na Epic Games ó, vou clicar aqui, vou mostrar para vocês ó, mano, 300 reais, mano, 299,90 galera, jogo tá na faixa família, clicou aqui ó, obter, mano, eu já vou colocar para instalar mano, esse aqui é estouro da boiada mano, cê é louco, Melzinho na chupeta mano, Epic Games, Manzona, muito obrigado viu, eles são demais, é, ver na biblioteca aqui ó, ó, download mano, vou baixar moleque, cê é louco cachoeiro, família, o bagulho é louco, mano, eu vou dar um pause aqui no vídeo, daqui a pouco eu volto de novo mostrando o game, beleza? É nóis, deixa o like e compartilhem, e galera, terminei o download aqui, cerca de uns 10 minutos, voltei, vamos abrir esse jogo, eu tô louco para ver como ele é, capaz que eu faço uma live dele ainda hoje, tá galera executando ali, inicializar, e o que aconteceu? Ah não, tá abrindo ali ó, mostrando no outro monitor, espero que não tenha que criar alguma outra conta, hum, acho que ainda vai ter aqui, falando atualização rápido né, feito ao vivo e a cores, vai abrir lá no outro monitor provavelmente, ah tem que permitir aqui ó, dei uma permissão aqui, com essa 2K e Epic Games ó, são, bora, só abre, aqui ó, jogos, aqui ó, 2K nem sabia, roxer né, jogar, foi como vai ser isso aqui gente, ui ó, indicando o usuário, e brincos papai, bora meu filho ele ia clicar aqui, opa, abriu lá do outro lado, vou mudar aqui, não deixou, eu abriu aqui ó, mas não sei, eu vou provavelmente eu vou conseguir, outro monitor, mas deve ter, espero que reconheça o meu controle de PS5 galera, tô usando RTX 3060, tá em Ryzen 5, 5600X, pra alguém ficar curioso né, um aumento automático, opa, 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 compartilha, efeitos visuais, imagens, concretizas, tá bom já tô cabendo, é, opa, tá funcionando o controle, concordar com tudo, li tudo né, em qualquer exemplo, Marvel Super-Heróis, 아, nossa cara, isso é maravilhoso tava, figa do graf processos né, ai não fi, vou tentar mudar de monitor, E o outro monitor aqui é 165 Hz. E o Scout, o meu choque. Vai fazer qual passa o Spot, né? No alto. Por isso, vai para mudar o Mundo Cor aqui, mano. Vai para mudar o Mundo Cor aqui, mano. Vai para mudar o Mundo Cor. Vai deixar o Mundo Cor, tá ligado no cadeiro? Caiu pra você ver. Apertei, no caso, apertei o... Poxa, eu apertei ali, caramba. Boa jogo, só quero ver como é o meu jogo. Selecionado, normal. E se acampar. Dica de jogo, se fizer as escolhas certas ao presentear heróis com itens comprados na loja de presentes, você pode gerar grandes aumentos nos níveis de amizade com eles. Legal, né? Vamos ser amigos, pô. Com certeza... Com certeza. Com certeza se você está ali na Hade, mano. Com certeza vai para o seu inferno. Com certeza vai para o seu inferno, mano. Com certeza vai para o seu inferno. Com certeza. É dublado? Não sei, não olhei. Você sabe o quanto eu odeio esse hocus-pocus-nonsense, Faustus. Agora você quer me dizer o que é tão importante? Faustus, 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 Faustus. Faustus, 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 Faustus. Faustus, Faustus. Faustus, Faustus. Faustus, Faustus. Faustus, Faustus. Faustus, Faustus. Faustus. E aí? 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 E aí?